Qual é o estilo do cara que você gosta? Eu gosto de moreno tatuado, cara de bandido. Ei Deus! DJ! Não tem várias mulheres, mesmo elas sabendo tudo, ela não laga do meu pé, esse bandido é bom demais. Nessa vida louca, doida, permanece os amigos, coração que aperta doido pros irmão que já se foram, também que os cara louco. Norte a sul, leste a oeste, sempre dentro desse jogo. Nossa fama, uma conduta se espalha no mundo todo, nosso som é de verdade. Nunca teve maquiagem, vagabunda faça o teste, pode vir pra sacanagem. Sentando pros caras certo, que é dono da cidade. Patricinha vem da sul, vou tacar dentro do cu. Piranha vem da leste, paga, paga um boquete. Cavalona vem do norte, senta aqui que o pai tá forte. Putiane vem da oeste, senta, senta pros moleque. Senta, senta pros moleque. Senta, senta pros moleque. Senta, senta, senta. Senta, senta. O 5, 7, artigo 12, nossa mente é brilhante. Vai passar o trenzinho dos traficantes. Vai passar o trenzinho dos traficantes. Piranha brota aqui que tu vai ver o que é bom. Senta pra bandidão, desce pra bandidão. Senta pra bandidão, aqui é o crime, ostentação. Senta pra bandidão, senta pra bandidão. Quica pra bandidão, desce pra bandidão. Aqui é o crime, ostenta equipamento. Tá no coach, tô cheiroso, bem vestido. O DJ do baile é DJ dos envolvidos. O DJ do baile é DJ dos envolvidos. Nós chega, lança várias e levanta o maçarico. Ouviu de longe o nome dele, cê já sabe, né porra? Ouviu pontinho de putaria, cê já sabe, né porra? É o mano, o Volk. Quando o PH seca, lança no YouTube, fudeu. O Brasil do baile é DJ dos envolvidos. O Brasil do baile é DJ dos envolvidos. Obrigado.